O que que leva a Rússia, o Putin, enfim, a Rússia, a ter esse senso de pertencimento sobre essa região? Que não é de agora, esse desejo aí de invasão que acabou acontecendo já há alguns anos, foi 2009, 10, 8, 7? 2008 teve a guerra na Jó, 2014. Então, de onde vem esse tesão russo aí pela Ucrânia? Vai lá? Eu não sou conhecido pelo meu poder de síntese, mas eu tento ser o mais claro possível. Com a vontade. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que sair do paredão do BBB aqui. Bom, olha, eu não me comprometi com nada disso. Claro que eu não assinei nenhum documento nesse sentido. Vamos lá. Então, um ponto que a gente tem que destacar, primeiro, de um ponto de vista humanitário, a guerra é um desastre, muitas pessoas que não têm nada a ver com o que está acontecendo, que não sabem o que está acontecendo, que não têm uma relação direta com o conflito, vão sofrer com isso. Eu gosto de usar uma analogia que eu acho bem simples, mas bem didática, que é a guerra é como aquela situação em que dois elefantes brigam. Quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. Então, a guerra são as pessoas, as pessoas, nesse caso, são a grama. Então, do ponto de vista humanitário, a gente sempre tem que destacar isso, que é algo realmente muito horrível, muito nefasto, muito odioso, que tem impactos muito, muito significativos e a gente não pode ignorar. Feita essa ressalva, a nossa função aqui é debater as causas da guerra, debater os dobramentos, as razões, os motivos. Então, eu gosto de começar por essa ressalva porque, de alguma forma, a gente não vai falar tanto sobre esses impactos, ainda que a gente reconheça e que tenha a convicção de que é um problema muito significativo. E a narrativa que está sendo feita sobre a guerra até agora, ela é, para não dizer incorreta, ela é parcialmente verdadeira. Primeiro, a gente vive num mundo, a gente vive num sistema de estados, é um sistema interestatal criado pelos europeus ali em meados do século XV, século XVI. mais precisamente ali no século XVII, na chamada Paz de Westfalia. Os europeus convencionaram que alguns países seriam estados-nação, alguns desses países eram mais fortes que os demais e eles iam se balanceando, aumentando a sua área de influência ou diminuindo a sua área de influência, normalmente por meio da guerra. Às vezes ainda, como eram muitas vezes monarquias, havia casamentos, outras formas de expansão, mas, de maneira geral, o expediente mais utilizado por eles era a guerra. Então, nesse sentido, essa guerra não representa em nada uma novidade no mundo. O mundo faz guerras, o mundo segue fazendo guerras e essa é mais uma das guerras. Existem motivos pelos quais essa guerra está chamando mais a atenção das pessoas, mas não se trata de uma novidade. É importante. É a primeira guerra digital, né? A primeira guerra... Eu acompanho muita coisa da guerra no TikTok. Sim. É uma guerra 2.0, digamos assim. Ou 3.0. A invasão, a guerra do Golfo, em 1990, foi a primeira guerra televisionada ao vivo. As tecnologias vão acompanhando isso. A próxima vai ser no metaverso. Exato. Exato. A gente não sabe. Exato, a gente está avançando e com isso as tecnologias de guerra também estão. Cada guerra que a gente vê daqui para frente vai ter tecnologias novas que vão estar sendo empregadas. Então, infelizmente, isso não é uma novidade. Isso é menos novidade ainda em relação às grandes potências. A gente vive num mundo em que os recursos são desequilibrados. Alguns países têm muito mais recursos do que os outros. E esses países tendem a querer manter a situação de poder. Nenhum país quer perder poder. Nenhuma instituição quer perder poder. E o caso da Rússia é um caso bastante sintomático nesse sentido. Por quê? Como é que se inicia essa guerra? Essa guerra se inicia... Muita gente está lembrando de 2014, da reanexação da Crimeia. Mas, na verdade, o início da guerra é o fim da União Soviética. Por quê? A gente poderia até voltar um pouquinho antes ainda na história da Rússia, da Rússia, mas o fato é que, quando acabou a União Soviética, houve um certo acordo, por parte das lideranças soviéticas e do governo dos Estados Unidos, que se organizava, do ponto de vista militar, pela OTAN, de que, ok, vai acabar a União Soviética, os países da Europa Oriental, que eram países independentes, mas que, na prática, eram orientados pela União Soviética, seriam países livres para seguir o seu rumo, e alguns países ainda poderiam sair da União Soviética, como foi o caso da Ucrânia. Os acordos dessa época incluíram uma promessa do secretário de Estado dos Estados Unidos, ao premio soviético, Gorbachev, de que a OTAN não expandiria além da Alemanha Ocidental. Essa promessa nunca foi positivada, ela nunca foi escrita, mas ela foi feita. Então, assim, olha, os soviéticos estão aceitando perder, eles vão perder vários territórios, eles sabiam que, quando houvesse a possibilidade de outros povos saírem da União Soviética, eles iam perder esses povos, então eles iam perder influência, eles iam perder poder. Em contrapartida, eles teriam essa garantia de que a OTAN não ia se expandir. E, de alguma forma, eles pensavam que não fazia sentido mesmo que a OTAN se expandisse, porque a OTAN foi criada no início da Guerra Fria, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1949, para conter a União Soviética. Até muito pouco falado sobre isso, mas a União Soviética tentou entrar na OTAN. A União Soviética pensou, olha, um dos objetivos da OTAN pode ser reorganizar a Alemanha, ou seja, impedir que a Alemanha voltasse a ter pretensões imperialistas, expansionistas. Então, nada mais natural do que a União Soviética fizesse parte disso. A União Soviética não fazia parte da ONU, por exemplo? Então, o ponto de vista dos soviéticos era esse. Os norte-americanos, logo, não, espera aí. Não é bem isso que a gente quer. Comunista que não. Não queremos exatamente a tua presença. E aí, eles criaram a OTAN em 1949. Em 1955, eles admitiram a Alemanha Ocidental dentro da OTAN. E aí, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que é uma aliança militar que combate. Até muitas vezes, eu comento com alguns alunos, eles se confundem. Ah, o Pacto de Varsóvia surge em resposta à OTAN. Não, demorou seis anos. A burocracia soviética podia ser lenta, mas ela não ia demorar seis anos para responder. Faltava um carimbo? Não, né? Na prefeitura. Pois bem, isso não aconteceu. A Guerra Fria se tornou uma disputa, do ponto de vista das alianças militares entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, só que a União Soviética acabou. E a perspectiva da Rússia era, bom, em acabando a União Soviética, não tem mais necessidade de OTAN. E aí, quando os Estados Unidos começaram a descumprir aquilo que eles tinham prometido, qual foi a estratégia da Rússia? Que foi em qual governo? Ainda no governo Clinton, o que os russos pensaram? Tá, então tá. Tiveram a mesma ideia que os soviéticos lá atrás. Então, vamos nós entrar na OTAN. E solicitaram, em alguns momentos, a ideia de que a Rússia entrasse na OTAN. Pois bem, vamos lá. É um grande caso de família, né? É um grande caso de família. Só falta a Regina Volpato apresentando. Então, volta para a Guerra Fria e questões mal resolvidas. E o que nos prometeram nos anos 90? A terapiazinha resolvia. Um mundo liberal, um mundo em que as disputas ideológicas tinham passado, um mundo pacífico, de soluções diplomáticas, de integração econômica. Então, nesse sentido, a perspectiva da Rússia estava alinhada com esses preceitos. Só que a partir do momento que os Estados Unidos não apenas descumpriram a promessa deles, mas também se recusaram a permitir que a Rússia entrasse na OTAN, eles estavam montando um recado. Olha, a gente não é tão amigo assim. Se a gente fosse, a gente estaria todo mundo dentro da mesma comunidade. Pois bem, os países da Europa Oriental foram ingressando paulatinamente na OTAN. E houve uma situação particularmente grave em 1999, que foi o bombardeio na Iugoslávia. A antiga Iugoslávia, o país chave da Iugoslávia era a Sérvia, que é um país aliado da Rússia há muito, muito, muito tempo. Já na Primeira Guerra Mundial, era aliado da Rússia. E o governo da Iugoslávia, do Milozovich, era aliado da Rússia. Foi acusado de estar cometendo genocídio contra o povo kosovar, de origem albanesa, não vamos entrar aqui no mérito, citavam não. O ponto é que a Rússia era aliada dele. Sendo aliada dele, ela não queria que se tomassem medidas nesse sentido. E a OTAN, pela primeira vez na história, atuou fora do Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, ela ignorou o fato de que os russos não aceitariam uma intervenção e agiu mesmo assim. Isso deixou os russos muito incomodados. Um sentimento de prestígio perdido. E logo depois o Putin chegou ao poder. Putin chegando ao poder, a ideia dele é de alguma forma recuperar o prestígio que a Rússia... Os anos 90 foram terríveis para a Rússia. Isso está muito parecido com o fim da Primeira Guerra Mundial também, né? Sim. Os anos 90 foram terríveis para a Rússia. A população perdeu a expectativa de vida, índices altíssimos de desemprego, perda de renda, alcoolismo. Foi gravíssimo. Além da perda de territórios, evidentemente. E a economia é decadente, né? E a economia é decadente, cada vez mais. Então, foi um horror para a Rússia. O Putin, quando chega ao poder, a ideia é retomar. É que a Rússia se fortaleça. Então, ele inicia políticas mais estatizantes, por exemplo, no setor de gás natural e petróleo, reestatiza algumas empresas e nacionaliza outros setores para, de alguma forma, ter mais poder, garantir poder ao império, à sociedade russa. E também adota algumas políticas de bem-estar social que, de alguma forma, serviram para a sua popularidade ir crescendo. Pois bem, nos anos 2000 já, em 2007 mais especificamente, houve um momento que é bem esquecido também, no governo Bush, Bush filho, que foi um aumento, uma expansão ainda maior da OTAN. A ideia era que a Geórgia e a Ucrânia fossem incluídas como países-membro da OTAN. E mais do que isso, o Bush também cogitou, e de fato fez, a instalação de um escudo anti-mísseis na Romênia e na Polônia. Isso ainda se debateu na República Tcheca. Por que isso é importante? Lá vem, lá vem o profe. Lá vem o profe. Chegou lá, chegou lá. Atenção. Esses países aqui, aqui é a Rússia, certo? Aqui é a Rússia. Esses territórios aqui eram da União Soviética. E foram perdidos. Onde eu estou passando o dedo aqui eram territórios da União Soviética. Quer dar um zoom ali? Quer dar um zoom ali, Pezinho? Então, vejam que Moscou é mais ou menos aqui, tá? Aham. A distância para o primeiro inimigo, que era aqui na Alemanha, era essa. A distância passou a ser essa aqui. Na porta. Se a Ucrânia fosse incluída, mais ainda. E a Geórgia, de maneira mais significativa ainda. Tu comentaste antes que tu gosta da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Era o objetivo estratégico dos alemães, quando invadiram a Rússia, conquistar essa regiãozinha aqui no Cálcaso. Porque aí eles sufocariam a capacidade de resistência da Rússia e teriam grandes chances de vencer a Rússia na Primeira Guerra Mundial e a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Esse território aqui é muito importante geograficamente. O coração da Rússia está aqui. Cerca de 80% da população vive aqui. As principais atividades econômicas, com exceção da exploração de gás, ocorrem aqui. É a zona mais perto, na verdade, né? As principais cidades são aqui. Só que ela tem uma particularidade. É um grande plano. É como se fosse um descampado. Daqui da Alemanha, a Polônia, para a Ucrânia, a Bielrússia, é um grande campo. Do ponto de vista militar, o que isso significa? É fácil de invadir. E a Rússia foi invadida muitas e muitas vezes. Eles têm uma preocupação grande com esse flanco, né? O flanco ocidental. No século XIII, cavaleiros teutônicos do Papa. No século XVI, a Polônia e XVII, a Polônia. No século XVIII, a Suécia. No século XIX, o Napoleão. No século XX, a Alemanha duas vezes. E uma coalizão internacional quando aconteceu a Revolução Russa. Então, a preocupação dessa região é total, do ponto de vista da Rússia. E à medida que a OTAN ia ser expandido, isso gerou uma preocupação maior ainda. Com a possibilidade da instalação desses cudos anti-mísseis, que é aqui, na Polônia, na Romênia, como foi. E já tinha na Turquia. Então, tinha na Turquia, na Romênia e na Polônia. O discurso oficial do governo Bush era que esses cudos anti-mísseis eram para se proteger de mísseis que viessem do Irã. Aí, o que os russos fizeram? Maravilhoso. Achamos também, também lidamos com problemas, com terrorismo. Então, quem sabe a gente integra o nosso sistema de escudo com o de vocês e aí todos estaremos protegidos. Tu pode imaginar qual foi a resposta do presidente Bush. Veja a ironia. Ele chegou até a dizer que reconhecia a sinceridade da proposta do Putin, mas que, infelizmente, não era a melhor ideia. Não vai estar rolando hoje. Comente aviso. Não vai dar. E aí, em 2008... Foi tipo o Arthur e o Lucas no BBB, assim, querendo fazer... Não, mas eu vou votar no Thiago Abravanel. É, desculpa, professor. Essas coisas mundanas. E aí, em 2008, veio a oficialização. A Georgia e a Ucrânia vão entrar na outra. Por essas razões estratégicas, é vital a Rússia. Aí a cobra fumou. Exato. A Rússia, ela tem uma vulnerabilidade nessa região aqui na Ásia Central. Só que, para que isso representasse um problema, ela teria que ser ou invadida pela China ou pela Mongólia, que hoje não é um risco... Tem boa relação, né? Tem boa relação. Nessa região aqui, nesse outro mapa maior, por aqui tem todo o círculo do Ártico. Então, congela. Claro que agora, com o aquecimento global, isso está mudando, mas até hoje é inviável fazer uma invasão à Rússia. É, só a Rússia mesmo que consegue explorar o Ártico, porque eles há anos já desenvolvem as tecnologias dos navios quebra-gelos. Então, é a Rússia que tem o domínio do Ártico. Então, por ali não seria uma grande preocupação, né? E por aqui, por baixo, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o Stalin fez questão de retomar um conjunto de ilhas aqui pertinho do Japão. Ilhas Sacalinas, Ilhas Kuril. Por quê? Porque ele tem bases navais e consegue se proteger. Então, a grande vulnerabilidade do território russo é justamente essa. É essa região da Ucrânia e da Bielorússia. Só que a Bielorússia é aliada da Rússia. Então, a Bielorússia, com a Bielorússia, eles têm essa tranquilidade. Claro, alguém que esteja nos vendo, que esteja mais atento, pode ainda pensar, tá, mas esses três países aqui fazem fronteira com a Rússia? E por quê? Ou pelo menos dois deles fazem fronteira com a Rússia, a Estônia e a Letônia. Então, isso não é uma preocupação? É também. Só que aí a invasão teria que ser pelo mar, o que é sempre mais difícil do ponto de vista militar. E mais, a Rússia tem um territóriozinho aqui chamado Kalingrado. E com esse território e com a Bielorússia, a Rússia consegue sufocar esses três países e, na prática, inviabilizar uma invasão por esses países. Por isso que a perda da Ucrânia seria colocar em risco Moscou de uma forma muito significativa. Então, é aí que estão as raízes do conflito. Pois bem, a Ucrânia, ela é dividida em dois. A parte ocidental, ela é mais ocidental e a parte oriental, ela é mais próxima da Rússia. Inclusive, com a população se considerando etnicamente russa, falando russo. Inclusive, o presidente atual ucraniano Zelensky, que é russo de origem étnica. O primeiro idioma dele foi russo. Depois, ele aprendeu ucraniano, teve que fazer até alguns cursos para poder falar um ucraniano com o Konstak. Esses dias mesmo, ele deu um discurso em russo, porque é a língua materna dele. Só que, assim, metade é de um lado e metade é do outro. Então, essa situação gerava... Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está muito acostumado com o dividido. Qual que é o problema? Ganha um lado e tem que governar para todos. Se o Uruguai quisesse entrar no Rio Grande do Sul para o Bagé e Pelotas, ele ia ser bem-vindo. Não, pode vir, entra. Mais ou menos isso. Então, se, nessa situação, quem ganhava a eleição, normalmente, ou era com uma orientação ocidental, ou era uma orientação para a Rússia. De 2005 a 2010, ganhou... Professor, só o microfone um pouquinho mais... Aí, mais perto. Agora sim. De 2005 a 2010, ganhou um oligarca ucraniano chamado Yushenko. Até um sujeito que dizem que foi envenenado pelo Serviço Secreto Russo. Ele tinha marcas no rosto. Ficou parecendo um pão esquecido na geladeira, né? Pão esquecido na geladeira. Ele ficou meio coisal, lembro? Ficou, ficou. E esse era um sujeito bastante ocidental. Mas ele não conseguiu colocar em marcha o plano dele, que era que a Ucrânia entrasse no OTAN e que a Ucrânia entrasse na União Europeia. Logo em seguida, quem venceu a eleição foi o Yanukovitch, que era o contrário. Que era um cara que liderou a oposição no governo Yushenko e que era pró-russo. Até que, em 2014, o Yanukovitch fez um acordo com a Rússia, um acordo de investimentos, de financiamentos com a Rússia e colocou no lixo a possibilidade de a Ucrânia entrar na União Europeia. Isso, evidentemente, não foi bem recebida pela parte ocidental da Ucrânia. Se iniciaram protestos muito fortes contra o governo Yanukovitch. E esse processo, que é chamado de Euromaidan, levou, a partir da sequência de protestos, levou a um golpe de Estado. Yanukovitch caiu, assumiu o interino e depois teve uma eleição que levou a vitória, mais uma vez, de um presidente ocidental chamado Poroshenko. Pois bem, nesse contexto, a Rússia se aproveitou para reanexar uma região que tinha sido russa desde o século XVIII, que é a Crimea. Por que eu friso que ela tinha sido russa? Ela era russa, ela foi russa na época do Império Russo, a Ucrânia fazia parte desse Império e ela era considerada a Rússia. Na época da União Soviética, quando a União Soviética foi governada por um ucraniano chamado Khrushchev, este ucraniano fez uma transferência, a Crimea passou a ser da República da Ucrânia. Só que tudo fazia parte da União Soviética, então, na prática, não fazia tanta diferença assim. Mas, no momento da independência, passou a fazer. E aqui, mais uma vez, a gente vai para o mapa. Por quê? Essa região aqui, da Crimea, que é aqui, aqui tem o Mar de Azov e aqui tem o Mar Negro. O Mar Negro é o meio pelo qual... Uma das poucas entradas... Uma das poucas entradas da Rússia é os mares quentes. Então, é uma região muito, muito importante. Se a Rússia não tivesse a Crimea, ela não tem direito a essas regiões aqui, só uma partecinha. Então, tomar a Crimea foi uma forma de ter uma influência mais significativa do ponto de vista militar marítimo também. Obviamente, isso não foi reconhecido pela Ucrânia, que ficou numa situação conturbada. Para piorar a situação da Ucrânia, essa região aqui, que é chamada de Dombás, duas províncias declararam independência. Províncias que se consideram etnicamente russas. E houve um acordo, uma tentativa de acordo em Minsk, em 2015, Minsk é na Bielorrússia. Por acaso, um país neutro, mas nem tão neutro assim. Para que fosse respeitada a autonomia dessas províncias. Qual que é o problema? Na Ucrânia, a Ucrânia viu uma situação peculiar, que é o fato de que o nacionalismo ucraniano vem ganhando força e parte desse nacionalismo tem um contorno de extrema direita muito, muito forte. Inclusive, com os setores neonazistas. Um deles foi formado nesse momento, que é o chamado Batalhão de Azov. Azov, uma referência ao mar de Azov, onde se encontrava a Crimea. O fundador do Batalhão de Azov é um cara que se considera neonazista, se considera supremacista branco. Isso não é polêmico, isso é verdade. É um fato. É um fato. Diferente de dizer que a Rússia está invadindo a Ucrânia com o objetivo de desnazificar o país. Outra história completamente diferente. Agora, que existe uma presença... E eu tenho visto algumas pessoas... Ah, mas existe neonazista em qualquer lugar. Não. Espera aí. Aqui são batalhões organizados, armados. Eles recuperam... Ele é o nazista no Brasil, mas ele tem uma piscina ali em Santa Catarina. Eles não são organizados politicamente e muito menos militarmente. Militarmente, exato. E eles recuperam ainda a influência de um sujeito chamado Stefan Bandeira, que foi um colaboracionista com a Alemanha nazista. Então, isso está cada vez mais forte. E esse batalhão chegou até a ser incorporado no exército ucraniano nesse contexto. E como é que a gente vê isso? Não apenas por reconhecimento, mas algumas ruas que faziam homenagem a pessoas que combateram a Alemanha nazista, troca o nome para alguém que foi colaboracionista com a Alemanha nazista. Então, houve sim um movimento de expansão do neonazismo. Que também não equivale a dizer que o governo ucraniano é neonazista. E que não justifica o que está acontecendo. E que não justifica o que está acontecendo, mas se trata de fatos. E isso vem avançando e vem avançando. E esses setores mais radicais não concordaram com as negociações. Eles não queriam que o Poroshenko aceitasse a independência dessas regiões. Pressionou para que o governo não cumprisse os acordos de Minsk. E a situação ficou um pouco conturbada. Até que, em 2019, o Zelensky se candidatou. Que é um sujeito totalmente fora da política. É um comediante. Como eu disse, é etnicamente russo. Na plataforma de campanha, ele defendeu a paz. Defendeu que houvesse uma solução. Ainda que ele achava que a Rússia devia pagar pelo que ela tinha feito. É o Danilo Gentili, em 2026. Só que aí ele chegou ao poder. É ou não é, Mariane? Não dá ideia. Nem faz isso. Eu estou com medo. Hoje ele está na capa da Caras. Eu estou com medo. Só que aí ele chegou ao poder. Talvez pressionado por esses grupos ou não. Com o dinheiro de um oligarca, né? Dono da TV. Com o dinheiro, claro. Estratégicamente, o último episódio da série foi ao ar dois dias antes da eleição. que era um sucesso na Ucrânia. Você ilustrou toda a fama que ele tinha na série para impulsionar. Não foi um jogo limpo, né? Não foi um jogo limpo. Nunca é um jogo limpo. Nunca é um jogo limpo. Quando que é, né? Mas enfim. Caiu o professor. A gente não pode ter ilusões. E aí, eu prometo que eu vou encerrar essa minha... Não, fica à vontade. Esse meu longo preâmbulo. Nós temos que sair daqui até o Vini ser eliminado. Fica tranquilo, professor. Eu prometo encerrar o meu preâmbulo. E aí chegamos em 2022 com o presidente da Rússia, o Putin, dizendo, olha, agora chegamos numa nossa situação limite. A gente está sendo cercado e a gente precisa que esse conflito seja resolvido. A gente precisa que a Ucrânia se assuma como um país neutro.